A libra esterlina voltou a deslizar para o valor mais baixo frente ao euro do último mês. O recuo coincide com o escalar da crise em torno da saída do Reino Unido da União Europeia. O Gabinete Britânico de Estatística publicou ainda os dados de produtividade mais recentes, que apontam para a estagnação nos últimos quatro trimestres. A produtividade anual caiu 0,2% no terceiro trimestre de 2018, depois teria estagnado entre o quarto trimestre do ano passado e primeiro trimestre deste ano, para voltar a cair de novo 0,5% no período compreendido entre abril e junho. Os peritos afirmam que o recuo na produtividade poderá ter impacto negativo sobre os salários, os padrões de vida e a competitividade da economia britânica. Segundo o Instituto Britânico de Estudos Fiscais, mesmo numa situação relativamente benigna de ausência de acordo com a União Europeia, tal poderá empurrar a dívida pública britânica por os valores mais elevados desde os anos 60.